Bom dia pessoal do Itavana, aqui é o professor Sanima, é o momento de revisarmos os nossos conteúdos, é o momento de começar aqui o IDR Resolve. Eu aqui o professor de história vou estar ajudando vocês a revisarem as atividades de vocês durante todo esse processo. Vamos começar aqui resolvendo as primeiras questões, as primeiras atividades que eu passei para vocês. Vem comigo então que eu vou te mostrar, vamos lá? Olha aqui, aqui nós temos a nossa primeira atividade, ali no dia 23 de março, já tem um tempinho. O que eu pedi de vocês? Eu pedi que vocês acessassem a plataforma Positivo 1 e fizessem a seguinte trilha, a trilha que fala sobre o início do iluminismo, aquele grande movimento intelectual do século XVIII, os precursores do iluminismo, os filósofos iluministas e o enciclopedismo, os primeiros momentos ali da transmissão de conhecimento para as massas. Pedi para nós estudarmos ali sobre liberalismo econômico e o tal do despotismo esclarecido, o período ali, o momento onde os próprios reis absolutistas vão pedir emprestado a ajuda de filósofos para administrarem suas regiões. Vamos fazer a primeira questão então? Vamos lá. Olha só, nós começamos em grande estilo aqui, vamos começar lendo a questão e eu vou te explicando todas as alternativas. eu vou explicar por que a alternativa certa está certa, por que é errada está errada, nós vamos tirar todas as dúvidas aqui no decorrer desta correção e aula ao mesmo tempo, tá bom? Junto comigo. O movimento intelectual que veio a ser conhecido como o iluminismo teve grande influência do racionalismo, aquela ideia ali de o uso da razão para expressar, entender e interpretar a realidade, a natureza, cujo principal representante foi o grande René Descartes, ou René Descartes, ou René Descartes, mas o correto é o René Descartes, que não foi contemporâneo ao movimento, ele viveu um pouco antes, não foi isso que nós estudamos? O Descartes era tão genial que ele já tinha ali vários estudos relacionados ao racionalismo antes mesmo do século XVIII, o século do iluminismo, tá bom? Ainda no século XVII o cara já estava ali trabalhando com elementos racionais. Sobre essa corrente de pensamento, vamos assinar lá V para verdadeiro e F para falso. Acompanha comigo. Letra A. O racionalismo afirmava que o uso da razão era a única forma de se chegar à verdade. Bom, se é racionalismo, o uso da razão vai ser usado para se chegar ao verdadeiro conhecimento, ao método científico. Isso é verdadeiro mesmo, certo? Letra B. O racionalismo não condiz, não tem a ver, com as premissas do renascimento cultural e científico, que teve lá início no século XV. Lembra dos períodos do renascimento, um período de razão, um período de cultura? Isso aí é falso, porque o racionalismo tem tudo a ver com o renascimento. Entre as características do renascimento, nós temos o antropocentrismo, nós temos o humanismo e nós temos também o uso da razão para resolver problemas. Então, tem tudo a ver. A afirmativa B está falsa, porque a afirmativa B está dizendo que racionalismo não tem nada a ver com o renascimento. E tem tudo a ver, sim. Certo? Afirmativa C. René Descartes defendia a existência de um método de investigação científica pautado na razão, mas Descartes que isso é impossível, verdadeiro. O Descartes usou a razão, ele pensou e percebeu a sua existência através do pensamento. Então, marque aí. A C está corretíssima. Letra D. O método proposto por Descartes aplica-se a todas as áreas científicas e é utilizado ainda na atualidade. Qual era o método mesmo proposto por Descartes? Era o método cartesiano. Ele ainda funciona em muitas áreas, mas não em todas as áreas científicas, tá bom? E ele é, sim, ainda usado na atualidade. Então, graças a esse problema aqui na alternativa, esse problema que diz assim, ó, aplica-se a todas as áreas científicas. É só por causa disso que nós vamos marcar que a alternativa é falsa. Certo? E continuando. Afirmativa E. Descartes concebia que as capacidades da mente humana excediam as condições de gênero e condição social. Ele vai dizer que todos são aptos a pensar, a estudar, a transcender ali a sua capacidade intelectual. E isso é verdadeiro, é corretíssimo. O Descartes valorizou o pensamento de todos e não só de pequenos grupos de classes sociais e de favorecidos. Então, resposta mais que correta e verdadeira. Certo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Vamos lá. E aqui, uma questão falando também de características importantes do iluminismo. Olha só, vamos começar. O humanismo e o racionalismo influenciaram o desenvolvimento do movimento iluminista, certíssimo, que teve seu auge no famoso século das luzes, o século XVIII. Sobre esse movimento, leia a definição a seguir e avalia as afirmativas apresentadas. Vamos ler? Junto comigo. Primeiro, esses filósofos do século XVIII, que chamados hoje são de iluministas, eles definiam a si mesmo como homens do século das luzes, do alfcleron, do esclarecimento. Para eles, o século XVIII foi o ápice da maturidade intelectual e racional do homem. Olha aí. Eles estavam ali muito bem inseridos. Eles queriam uma transformação da ciência. Mas tais filósofos não seguiam uma única e coerente corrente de pensamento. Não eram todos que pensavam do mesmo jeito. Pelo contrário, eles possuíam múltiplos discursos. A maioria desses pensadores compartilhava algumas ideias em comum, como por exemplo, a defesa do pensamento racional, a crítica à autoridade religiosa e ao autoritarismo, de qualquer tipo de oposição ao fanatismo. Então, pelo clichê, nós entendemos que o iluminista, os iluministas, eles eram contra a autoridade dos absolutistas e também contra as autoridades associadas ao fanatismo religioso. Certo? Eles eram racionais, esclarecidos. Olha aqui. Nós temos alguns pontos. Temos algumas afirmativas e vamos interpretar quais delas são corretas. Primeira afirmação. As três características comuns dos iluministas são racionalidade, a crítica ao autoritarismo e a oposição ao fanatismo. Mais iluminista que essa é impossível. Então, a 1 está corretíssima. 2. O movimento iluminista, ele era organizado sobre uma mesma corrente de pensamento. Não. Nós tínhamos múltiplas formas de pensar e se chegar a essa racionalidade. A 2 não está correta. E 3. Os pensadores do período não compartilhavam as mesmas opiniões sobre racionalismo, autoritarismo e fanatismo. Sim. Sim. Olha só. Eles não compartilhavam a mesma opinião. Então, eles discordavam em métodos de pensamento. Mas, sobre os assuntos relacionados a racionalismo, autoritarismo e fanatismo, eles tinham, sim, opiniões iguais. E é por causa disso que você vai dizer que essa afirmativa 3 está errada. Se apenas a alternativa 1 está correta, você vai marcar aí a letra A. Apenas a alternativa 1 está correta. Certo? Vamos para a próxima questão? Voltamos aqui para o iluminismo. Vamos falar aqui de novo. Olha ele aqui aparecendo. O Descartes. Descartes, no século XVII, foi um precursor do iluminismo. Sabemos disso. Fizemos até uma questão sobre ele. Outros filósofos, em sua maior parte do século XVIII, destacaram-se nesse movimento. Em geral, escrevendo sobre política. Esses pensadores apresentaram diferentes doutrinas. Relacione a seguir o nome de algum filósofo a algumas de suas ideias que eles defendiam. Essa questão aqui é um pouco difícil porque você tem que saber o que cada filósofo fez e sobre o que ele tratou. Eu te recomendo que quando você prestar atenção nessa aula e nessa correção, você busque ali o seu material falando sobre iluminismo. Tanto no livro, na apostila, quanto no caderno de atividades. Nós temos vários quadros que mostram ali o que cada um desses filósofos fez, o que ele contribuiu, em que ele contribuiu para esse iluminismo. Nós temos letra A, Voltaire, temos letra B, Montesquiel, letra C, o Descartes e letra D, o Jean-Jacques Rousseau. Vamos encaixar aí cada um desses filósofos em alguma característica deles. Na coluna da direita, a primeira linha, ele vai ser um crítico do absolutismo, ele defendia a divisão do poder em três esferas e nós estudamos bastante esses poderes aí em sala de aula. O legislativo, o executivo e o poder judiciário. E quem vai ser o filósofo que vai ter ali a proposta da divisão dos três poderes, que vão influenciar as constituições de vários países? É a letra B, é o barão de Montesquiel, certo? É a letra B. Continuando. Segunda linha. Defendia o racionalismo e a formulação de um método de investigação científica. Quem era o cara ali que pensou em tudo isso antes mesmo do surgimento do iluminismo? Você vai marcar aí a letra C, o grande René Descartes, certo? Terceira linha. Ele criticava a existência da propriedade privada e defendia a democracia. Vai ser o cara que acreditava que o próprio povo deveria escolher seus governantes, um dos símbolos máximos do iluminismo e do direito. Eu estou falando dele, do Jean Jacques Rousseau. Marque aí a letra D. E por último, vamos entender aqui, ó. Acreditava que os governantes deveriam ter seu próprio poder, limitado pela legislação, e que nem governo na igreja deveriam influenciar o raciocínio das pessoas. Nós temos um dos grandes símbolos do iluminismo também, o Voltaire. Certo? Completamos, então, essa nossa lista de filósofos iluministas e as teorias deles, em que eles contribuíram para a nossa sociedade. Combinado? Vamos para a próxima questão, oitavo ano. Aqui nós temos um fragmento. Vamos interpretar esses trechos e entender o que é verdadeiro e o que é falso. Leiam comigo aqui o primeiro trecho, tá bom? Leia com atenção os dois trechos da obra do grande Adam Smith, um também dos símbolos do iluminismo, principalmente relacionado ao que nós chamamos de liberalismo. Vocês já ouviram falar dessa palavra, liberalismo? O próprio Adam Smith vai trabalhar bastante ela. Olha só. Trecho 1. Quando a quantidade de uma mercadoria colocada no mercado é inferior à demanda efetiva, não há possibilidade de fornecer a quantidade desejada a todos, a todos aqueles que estão dispostos a pagar o valor integral, renda da terra, salários e lucro, que deve ser pago para colocar a mercadoria no mercado. Em consequência, ao invés de desejar essa mercadoria ao preço em que está, alguns deles estarão dispostos a pagar mais. Olha aí, o cara falou de economia há muito tempo atrás, no século XVIII, e muito do que ele fala se reflete até hoje. Trecho 2. Por isso, a demanda de assalariados necessariamente cresce com o aumento da renda e do capital de um país, não sendo possível o aumento sem isso. O aumento da renda e do capital é o aumento da riqueza nacional. A demanda de assalariados, portanto, naturalmente aumenta com o crescimento da riqueza nacional, sendo simplesmente impossível quando isso não ocorre. Assinale as alternativas, verdadeiro ou falso. Vamos para a primeira alternativa. Os textos trazem informações contraditórias entre si. O que é uma informação contraditória? O que está dizendo numa nega noutra, o que nega numa afirma noutra. Não, os dois trechos falam dos mesmos critérios do liberalismo, da economia. Certo? Então, você vai marcar falso. Os textos falam dos mesmos assuntos. Adiante. Afirmativa B. Ambos os textos exemplificam o pensamento liberal. Olha aí, acabei de dar cola ainda há pouco. Então, você vai marcar verdadeiro. Falou Adam Smith, sempre associado Adam Smith ao pensamento liberal, ao liberalismo. Letra C. No primeiro texto, o autor explica o princípio do capitalismo da livre concorrência. Sim, livre concorrência. Todo mundo procurando o produto. Certo? E todo mundo livre para comercializar o produto. Verdadeiro. Letra D. Oitavo ano. Com o aumento da renda e do capital, os assalariados poderiam também melhorar sua qualidade de vida. E isso é corretíssimo. O Adam Smith já acreditava que, para o trabalhador trabalhar bem, ele deve ser bem tratado e ganhar ali um pouco melhor. Certo? No século XVIII é o século da Revolução Industrial. Então, nós temos um grande número de trabalhadores. Verdadeiro. Afirmativa E. Não existe possibilidade de criação de empregos sem que a riqueza nacional cresça. E isso é muito verdadeiro. Vocês que estão no Itavano, vocês têm que começar a estudar, tanto na filosofia quanto na história, que é a nossa disciplina aqui, começar a ter boas noções sobre política. Principalmente sobre esses conceitos de política, tá bom? Isso nós aprendemos aqui também. Então, sim, gente. É necessário que um país esteja bem, que exista uma riqueza nacional, para que se crie empregos. E isso é verdadeiro. Afirmativa F. As ideias dos textos são claramente críticas ao capitalismo. Não, gente. É muito pelo contrário. O Adam Smith vai reforçar aquilo que vai se transformar em capitalismo. Ele vai falar de venda, ele vai falar de lucro, ele vai falar de trabalho assalariado. Tá bom? Então, sempre que cair também Adam Smith, marca que tem tudo a ver com capitalismo. Então, marque aqui falso, tá? Porque ele não está criticando ao capitalismo, ele está incentivando o capitalismo, certo? E aí nós temos a afirmativa G. Essas ideias atualmente não têm mais validade. Bom, oitavo ano, eu acho que vocês sabem, que vocês desconfiam que nós estamos num sistema capitalista, até o presente momento. Então, essas ideias do Adam Smith ainda valem até os dias de hoje. Então, a afirmativa é falsa. Vamos para a próxima questão? Olha só. Agora nós vamos procurar aqui nos aprofundar no grande Jean Jacques Rousseau. Tá bom? Questão. Outro filósofo que se destacou foi o próprio Jean Jacques Rousseau, no século XVIII. Vamos ler com atenção o fragmento de texto de sua obra. Essa obra é sensacional. A origem da desigualdade entre os homens. Essa obra que vai influenciar bastante a criação das constituições ali no século XIX, dos grandes conjuntos de leis que os países vão tomar para si. Vamos ler aqui um trechinho. O primeiro, que cercando um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu. E para quem não entendeu esse início, esse início ele é sensacional. Por que, alunos? Você está estudando história. Você tem que entender em que momento da história um ser humano, ele cercou um lugar e disse, essa terra é minha. É o que nós chamamos de propriedade privada. Certo? Propriedade particular. O primeiro, que cercando um terreno se lembrou de dizer, isto é meu. e encontrou pessoas bastante simples para fazer acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Em que momento aconteceu isso, professor? Ah, é muito provável que esse momento tenha acontecido com os chefes tribais, lá na pré-história, lá no neolítico. Certo? Olha só, ele foi profundo. Nessa reflexão. Assinale as alternativas corretas a respeito do pensamento expresso no texto de Rousseau. Afirmativa A. Rousseau critica a existência da propriedade privada. Não foi a primeira coisa que eu falei? Propriedade privada? Ele não está criticando isso? Ele não está dizendo, olha, por que as pessoas acreditaram que alguém era dono de um lugar? Que era dono de alguma coisa? Então, isso está correto. Afirmativa A. Corretíssima. Afirmativa B. Rousseau entende que a delimitação da propriedade privada é o que define positivamente uma sociedade civil. Ele falou que a origem da sociedade privada, a origem da propriedade privada é a sociedade civil. Isso aí ele falou no texto. Nós não acabamos de ler? Mas ele vai criticar isso. Entendeu? Ele não vai falar ali, ele não vai definir positivamente isso. Então, está errado. Tá bom? Sempre oitavando muita atenção ao que diz o texto. Certo? Não é porque ele fala do surgimento da sociedade civil que ele está falando bem dessa sociedade civil. Tá bom? Afirmativa C. A propriedade privada é a origem da desigualdade social. E ele fala isso no final do texto. Correto? Então, perfeita. Letra C. Correto. Letra D. Segundo Jean Jacques Rousseau, foi um erro grave ali, um grave erro, aceitar o primeiro que disse Esta terra é minha, isto é meu, se referindo à propriedade privada. Correto. É a primeira interpretação que nós temos do texto. Marque aí a letra D. E por último, a letra E. Para o filósofo, a existência da propriedade privada não se relaciona com os problemas econômicos, políticos e sociais enfrentados pela sociedade. E tem tudo a ver, amigo. Ele vai dizer que todos os problemas sociais que nós temos é em decorrência desse surgimento da sociedade civil, desse surgimento da propriedade privada. E a partir desse momento, nós teríamos elites, teríamos opressores e teríamos oprimidos. E isso vai resultar em crise financeira, em crise política, em guerras e tudo mais. Tá bom? É uma das bases do estudo da história, entender sobre essa propriedade privada. Certo, alunos? Vamos adiante. Temos mais uma questão aqui. Vamos lá. Na atualidade, com a internet, realizar uma pesquisa não leva mais do que segundos. Então, nós temos vários sites de busca que você pode entender um conceito, ver o significado de uma palavra, ou aprender um pouco mais sobre um determinado assunto, apenas em poucos segundos. Porém, nem sempre foi assim. Como é que se fazia para pesquisar antes da internet, antes dos computadores? Olha só. No século XVIII, o século do iluminismo, o chamado século das luzes, a informação estava disponível em livros impressos. Mas existiam poucos livros impressos, comparados com hoje, que nós temos bilhões de livros impressos. Ela estava dispersa em milhares de livros e manuscritos. Alguns pensadores queriam revolucionar essa situação e tinham a ideia, a ambição, de reunir todo o conhecimento ali, de reunir em uma única obra bibliográfica, a maior quantidade de conhecimento possível. E vocês sabem do que eu estou falando, não é isso? Era o objetivo de fazer nascer a enciclopédia, os grandes manuais que traziam pequenas doses de ciência e de informação para leigos, tá bom? Que teve como editores principais o senhor Diderot, D'Alembert, tá bom? Esses dois caras, Diderot e D'Alembert, vão ser os caras da enciclopédia. A respeito do enciclopedismo, vamos assinalar a alternativa? Presta atenção, lê a questão, interpreta bem, tá bom? E tá voando? Dessa vez eu quero o incorreto, aquilo que está errado. E por que eu tenho que marcar o errado, professor? Você tem que marcar o errado para te auxiliar a entender o que está certo. Se tu vai marcar o errado, significa que a maioria das alternativas estão corretas. Então, quando você vai lendo essas alternativas corretas, isso te ajuda a revisar o conteúdo, a fazer você se lembrar. E aí, quando você vê alguma alternativa que está bem errada ali, que tem alguma coisa diferente, tu vai apontar ela como errada. Certo? Vamos de uma por uma. Afirmativa A. Durante o século XVIII, as enciclopédias e os enciclopedistas foram perseguidos pelas monarquias absolutistas. Isso aconteceu. Eu não te falei que os iluministas eram opostos ali ao sistema absolutista. Então, eles foram sim caçados e perseguidos. E as obras deles também. Bem, as primeiras obras relacionadas à enciclopédia eram vistas como profanas e foram caçadas. E por que eu não marco essa? Ora, acabei de falar. É para você marcar a alternativa errada. E essa está certa. Tá bom? Então, afirmativa B. As enciclopédias foram um dos meios de divulgação das ideias iluministas. Sim, gente. A enciclopédia é um dos muitos símbolos do iluminismo. Tá bom? Então, está correto. Eu estou procurando a errada. Afirmativa C. As enciclopédias não possuíam conteúdos de teor político. E coexistiam, sim. As enciclopédias não só falavam de ciência natural, mas também falavam de ciência política. Tá bom? Elas ensinavam bastante nesse ponto. Letra D. A igreja católica foi uma grande investidora das obras enciclopédicas do século XVIII. Opa! Será? Não. Eu não acabei de falar que a igreja e o absolutismo eram contra os iluministas? E que os iluministas faziam crítica pesada aos maus usos da igreja e do absolutismo? Então, a alternativa D está errada. Quem patrocinava essas obras da enciclopédia eram os próprios autores acompanhados de investimentos da burguesia. Burguesia, dos mercadores, dos artesãos, dos acadêmicos. Certo? E a letra E. O principal objetivo das enciclopédias era reunir o conhecimento humano pela ótica iluminista. Se a enciclopédia é o símbolo do iluminismo, então, a afirmativa E. Mais do que correta. Certo, pessoal? Vamos, então? Próxima questão. Leia o trecho de texto a seguir. Ora, o século XVIII conheceu a figura curiosa do déspota esclarecido. Déspota esclarecido? O que é isso, professor? Calma, eu te explico. Vamos ler aqui o exemplo e eu vou aprofundar. Quem seriam esses déspotas esclarecidos? Olha aqui, continua a leitura. Espécie de encarnação da razão na política, cujo poder mesmo sendo absoluto, se justificaria pela sua sabedoria ao conduzir os homens à plena realização. O ideal do despotismo esclarecido seduziu muitos filósofos da época, sobretudo o filósofo chamado Voltaire. E dentre os monarcas europeus, Frederico da Prússia, o rei da Prússia, e Catarina da Rússia eram considerados modelos de déspotas esclarecidos. Com base em seus estudos e no contexto histórico da Europa do século XVIII, assinale as alternativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Tá bom? O que é que são esses déspotas esclarecidos? Eles são reis que se usaram das ideias iluministas para melhorar a administração de seus países. Eles entendiam que essa racionalidade, que essa ciência, ela poderia ser muito útil para o aperfeiçoamento dos seus países, das suas nações. Tá bom? Vamos responder. Afirmativa A. Os déspotas esclarecidos receberam esse nome por terem sido esclarecidos pelas luzes da razão. Corretíssimo. Tá bom? O que é que são as luzes da razão? O conhecimento, a ciência. Letra B. O despotismo esclarecido contou com o apoio de filósofos, ao contrário da teoria do direito divino, aquela lá do absolutismo, que contou apenas com o apoio do clero. Opa! No absolutismo, nós tínhamos também filósofos que apoiavam o poder do rei. Tá bom? Então, a afirmativa B é falsa. Afirmativa C. Ao serem iluminados pela razão das luzes, os déspotas esclarecidos abriram mão do poder absoluto. Claro que não. Eles continuaram sendo reis, sendo rainhas. Então, mesmo usando a razão, mesmo usando o conhecimento científico, eles não negaram o direito deles de serem reis. Certo? O que é um déspota esclarecido? É um rei que vai usar a razão. É um rei ali do absolutismo que vai usar a ciência e o iluminismo a seu favor. Afirmativa D. Os déspotas esclarecidos promoveram reformas em seu governo, de modo que atendessem a certas mudanças sugeridas por filósofos. E isso está correto. Diferente dos reis absolutistas, que mandavam de qualquer jeito, Esses déspotas esclarecidos vão usar a ciência para administrar melhor e melhorarem seus governos. E então está corretíssimo, verdadeiro. E por último, a letra E. O despotismo esclarecido, ele chegou na região de Portugal e teve como principal representante o Duque de Algarves, o Marquês de Pombal, o primeiro ministro do reino. E esse Marquês de Pombal foi sensacional. Ele conseguiu administrar muito bem a região de Portugal. Ele conseguiu também administrar as colônias portuguesas ao redor do mundo. Ele foi um exemplo a ser seguido. Tá bom? Vamos adiante? Agora nós temos uma atividade bem legal. Vamos aqui para o nosso quarto dia de atividades no Denis Arrivail. E nesse quarto dia de atividades nós temos também atividade de história. Essa aula aconteceu ali, essa atividade eu passei para vocês no dia 26 de março. E a atividade é bem legal, olha só. Dessa vez, em vez de responder vários exercícios, eu queria que vocês estivessem assistindo um vídeo. Esse vídeo está lá em anexo na atividade, na plataforma Positivo On. Vocês vão assistir o vídeo da moça, da professora, explicando bastante coisa sobre a Revolução Industrial. Depois de assistir esse vídeo, eu vou querer que vocês ali façam o quiz. O quiz, aquelas perguntas e respostas diretas, com pontuação, sobre várias características e várias invenções da Revolução Industrial. Vamos ver mais ou menos como era esse quiz e tentar corrigir eles? Você vai assistir o vídeo na plataforma. O vídeo começa dessa forma, com uma explosão de Revolução Industrial e a moça explicando. E agora vamos acessar o quiz. Tá bom? Olha só. Você vai abrir o quiz, ele vai começar dessa forma. Revolução Industrial e Era Digital. E como ele é um quiz, ele te dá a resposta ali, na lata, na frente. Ele vai dizer se você acertou ou se você errou. Mas como nós estamos aqui num quiz educacional, olha o que ele apresenta. Ele apresenta as etapas da Revolução. Olha que legal. Dá para aprender e fazer o quiz. A indústria 1.0, o que tinha? Primeira Revolução Industrial, produção têxtil, a máquina de tear e a máquina de vapor. Revolução Industrial 2. Aí nós tínhamos as linhas de montagem, a produção em massa, maquinários movidos a combustíveis e energia elétrica. Energia elétrica, símbolo do século XIX. Lembra lá do Thomas Edison, que eu falei nas aulas? Lembra do Nikola Tesla? Então nós tínhamos vários ali cientistas e caras que trabalhavam com patentes dessas grandes invenções. Aí nós temos a indústria 3.0, que começou a ter uma integração das máquinas mecânicas com elementos de eletrônica, como por exemplo a informática, a química, a hidráulica, a robótica e o próprio uso de chips e computador. Nós temos a época dos robôs. E nós já temos esses robôs trabalhando em fábricas há muitas décadas. O robô não é uma invenção recente. E nós temos a indústria 4.0, que seria a integração de sistemas complexos de informática e mecanização. Olha o símbolo aí de Wi-Fi, bem famoso. Robótica altamente desenvolvida. Agora eu vou dar uns exemplos para vocês como responder o quiz. Olha só como é que vai aparecer na sua tela. Olha que carro bonito. Aquele carro de filmes antigos, esse carro é símbolo de uma revolução industrial. Ele é o famoso Ford modelo T. Esse carro só existia em uma cor. Ele era preto. E o Henry Ford, o dono da fábrica da Ford, lembrando que a Ford existe até hoje, ele dizia que pintaria todos os carros de preto porque o preto, a tinta preta secaria mais rápido. Ele não ia pintar preto só porque era foto preto e branco não, tá pessoal? É porque ele acreditava que a tinta preta secava mais rápido e que ele podia vender esses carros o mais rápido possível. E nessa revolução industrial, vender um produto, vender um artigo era fundamental. Agora vamos explicar aqui como responder. O Ford T, ele está ali no ano de 1910. O ano de 1910 é o início do século XX. Então nós temos ali o final do século XIX e início do século XX. Isso significa que nós estamos na segunda revolução industrial. Vamos marcar aqui a segunda revolução industrial? Aí como vai aparecer? Se você acertar o quiz, vai aparecer na sua frente. Correto? Certa resposta? O automóvel modelo T foi lançado pelo americano Henry Ford. Em 1908, ele popularizou a indústria automobilística. O Ford T, ele tem aquilo que nós chamamos também de peças intercambiáveis. Caso desse problema no carro, você teria peças de reposição que transformariam e recuperariam esse modelo. E isso fez com que a indústria se popularizasse. Se você acertar, vai aparecer essa explicação aí bacana para vocês. Mas e caso você erre, professor? Não tem problema. Eu vou errar aqui uma questão de propósito para você não desanimar e continuar fazendo o quiz. Tá bom? Essa imagem eu mostrei em sala de aula. É a famosa máquina de vapor de James Watts. A máquina de vapor do James Watts, construído ali por Napierre e Filho, ano de 1850. Então, com base nisso, olha só. A máquina a vapor, a resposta correta seria a primeira revolução industrial. Mas vamos supor que o aluno ele marcou errado, travou o mouse ou ele confundiu as etapas da revolução industrial. Vamos supor aqui que você marque errado. Vamos marcar errado a segunda revolução industrial. Aí, ó, aparece em vermelho e ele te dá a resposta. Ele vai dizer incorreto. Mas ele só vai dizer que foi incorreto? Não. Ele vai te dar uma explicação. Olha aqui, ó. O motor a vapor de James Watts foi responsável por aperfeiçoar a máquina a vapor, reduzindo o consumo. E aí ele vai dar a dica, ó. O seu sucesso é no século XVIII e século XVIII é a primeira revolução industrial. Tá bom? Foram instaladas mais de 500 dessas máquinas em toda a Europa. Certo? Então, olha só. Você vai responder esse quiz. Esse quiz ele vai te dar ali uma resposta correta ou incorreta. Ele vai explicar o que tu acertou. Ele vai explicar o que você errou. Certo? Diante disso, eu desejo a vocês ótimas atividades. Façam tudo o que eu pedir. E nós vamos estar aqui num próximo episódio corrigindo mais e mais questões no IDR Resolve. Certo? Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.